Música Bom dia galera da Rosa da Fita Temer Estamos aqui em Sorocaba No segundo turno de Sorocaba Patrocinar por Sorocaba Marques Bom dia garoto Tudo bem com você? Você vai no 100, no 30, no 40, no 200? Acho que eu vou no 30, não sei Ah caraca, os caras já começam a ser preguiçosos aqui Estamos aqui numa pseudo desconcentração Bom dia, bom dia, tudo bem com você? Tudo bem Estamos aqui em Sorocaba Cheio de gente, todo mundo organizado Tem uma peruca, hoje está sem peruca Gente, olha aqui Os caras estão sorteando Tem uma mó farra aqui E aqui nós vamos dar um plaqui Porque tem gente pra dedé Vai ser uma curtição de pedal É, olha que maravilha Muito bom Vamos lá A Cláudia aqui Não ganhou nada, Cláudia, ainda? Hã? A Cláudia não ganhou nada ainda Pô, então gente Vamos dar, vamos rezar aí Que a Cláudia Franco aqui Da Ciclofêmica É uma coisa Vai ser uma agitação Centenas de pessoas Olha só que loucura É, aqui no marco zero Ou mais ou menos zero da cidade É coisa que eu vou pegar Bom dia garoto Bom dia Tudo bem, você vai fazer o cem, o quarenta, o trinta ou o duzento? Cem O cem Você é bruto mesmo Ah, encontramos o primeiro bruto aqui Olha só É, pessoal Eu tô muito desconcentrado Daqui a pouco o pau vai comer aqui É lindo, muito bom Número Agora estamos aqui na descontração do segundo turno de Sorocaba Bom dia garota Tudo bem? Vai socar os cem quilômetros? Muito bem, muito bem É, o pessoal aqui não tá fraco não Aqui a descontração Um pau vai pra lá Ou vai pra cá E vai pra ali Olha aí, o cara já tá animado Bom dia, animadão É, vai enfiar a bota Olha aqui O pessoal já tá se azeitando aqui É, sei de gente É novo, é mole Tudo bem? Você tá lindo com esses óculos escuros, hein? Ficou bom, ficou bom, hein? Ah, muito bem Ó, o pessoal aqui ao som da música Bom dia, minha senhora, tudo bem aí? Jocando bala, tudo bem aí, garota? Beleza, vamos socar a bota? Eu não sei, eu não sei, hein? Todos alinhados? Vai, turma alinhando aqui Bom dia, tudo bem? E aí? Vamos no cem, né? Vamos no cem, não cem, né? Nossa, a turma tá animada aqui De boqueira, a gente vai fazer duzentos, olha aí Tudo bem, garota? Tranquilo, vai socar a bota no cem Vai socar a bota no cem É, 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 é Essa aí, você vai ter que borrar aquilo aqui Bom dia, tudo bem? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Ai, 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 ai Vamos lá Vamos lá Vamos lá, a gente já está aqui, galera Estamos aqui, parzinho, pra cá, pra lá E aí, garota? Beleza? Vai socar o cem ou não? O cem Vamos lá, vamos lá Agora eu vou pegar a Graciela ali Tá prontinha ali pra gente ir Se mandar É nóis da Vita TV Vamos pro TV Tchau 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 Tchau